Para formar uma comissão, tá lá a palavrinha mais, comissão, você já vai na maldade, que é a... Cara, rima, né? Combinação, já tá rima. Comissão rima com combinação. Exatamente. Com quatro policiais militares, ó, Renato já vai marcar ali. Quatro policiais militares, que estarão à disposição cinco oficiais. E o que, Renato? Quatro praças. E quatro praças. Quantas comissões, ó a palavrinha mágica, quantas comissões distintas poderão ser formadas, de maneira que, em cada uma delas, ache a palavrinha mágica, ó, pelo menos um oficial. Aí entra o método, né, Renato? Exatamente. Falou pelo menos um, o que é que tem que fazer, Marcão? Eu vou até anotar aqui. Vou colocar aqui bonitinho pra eles. Sempre que falar o pelo menos um, né, vou colocar aqui o pelo menos um, vai ser o total de combinações menos não ser. Pô, o que que seria isso, Renato? Pelo menos não ser. Né? Você vai achar o total de casos e diminuir daquilo que você não quer, que seja. Não ser o quê? Não ser oficial. Oficial. Então, vamos lá. Não ser oficial. Por quê? Quando a gente fala não ser oficial, em outras palavras a gente tá falando o quê? De praças. Só tem oficial e praças. Exatamente. A gente tem um conjunto ali, um universo, né, a gente tem os praças e os oficiais. Então, quando falamos aqui não ser oficial, a gente tá falando as combinações que tem o quê? Só praças. Somente praças. Show de bola. Então, vamos montar a combinação. Pelo menos um. Total. Total de combinações. Temos quantas pessoas aqui? Quantos policiais, Renato? Nove. Nove. Porque são cinco oficiais mais quatro praças. Então, qual vai ser o total de combinações? Vai ser combinação de nove pra quanto? Pra quatro, porque a comissão tem quatro. Exatamente. Que é a ideia, né? Quantos grupos de quatro eu posso formar com o quê? Com nove. É o total de combinações que temos. Agora, pra encontrar o que ele quer, pelo menos um oficial, eu tenho que diminuir dos praças. Exatamente. Que seria a combinação de quatro pra quanto? Pra quatro, porque eu tenho quatro praças pra quatro lugares na comissão. Até eu colocar aqui, ó, pra você. Não ser oficial é a mesma coisa de ser praça. Porque eu só tenho oficial e praça, tá? Não ser oficial é a mesma coisa que ser praça. Aí, ficou gostosinho, né, pessoal? E vai entrar o método MPP aqui na brincadeira. Então, vamos lá, pessoal. Combinação de nove pra quatro. Faz aí, Renato. Vamos lá. Um monte branco aqui. Nove. Abre quanto? Quatro. Como é que vai ficar? Nove. Oito. Sete. Seis. Né? Aí, bota aqui do lado. Do lado. Deixa eu de passinho pra você aí. Nove. Oito. Sete. Seis. É uma setinha com a oração. Nove. Abre quatro. É sempre o cara que tá do lado. Nove. Abre quatro. Abre quatro. Quatro. Que quatro números, ó. Quatro. Nove. Oito. Sete. Seis. Abriu quatro, divide por quatro. Quatro. Só que é o quarto fatorial, que é quatro vezes três vezes dois. Acabou. Bota um zinho. Bota um zinho pra ele ver que é. Abriu quatro. Beleza. Abre quatro. Menos. Combinação de quatro pra quatro, dá um. Quando os caras são iguais, o resultado sempre é um, tá? Agora vamos fazer essa fotinho ali, seis com seis, ó. Vai embora. Oito com quatro, vai cortar agora aqui, ó. Dois. Quem sobrou aqui, ó. Nove. Vezes dois, vezes sete. Menos um, correto? Vai dar dezoito vezes sete. Vai dar cento e vinte e seis, ó. Cento e vinte e seis, né? Menos um é cento e vinte e cinco. Isso mesmo. Dezoito vezes sete, sete vezes oito. Cartinho. Cento e vinte e cinco. Show. Pelo menos um. Só vou repetir aqui, ó. Sete e vinte e seis. Menos um. Sete e vinte e seis menos um, que vai dar. Sete e vinte e cinco. Qual é o gabarito letra? D de W. Tá aí. Show. Faz uma pra conta. Show.